oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo está tudo bem pessoal hoje eu estou aqui no sítio estou mostrando para vocês um pé de limão rosa e olha só pessoal como que se esse pé de limão aqui tá super carregado olha a quantidade de frutos que tá esse pé de limão tem muito fruto mesmo é muito lindo né esse é o limão rosa bom então pessoal hoje eu quero compartilhar com vocês uma adubação que vocês podem estar fazendo aí nos seus pés de fruta tá que pode ser a frutífera plantada no chão ou em vaso mas o importante é que você faça essa adubação para que sua planta possa produzir muitos frutos assim como esse pé de limão é mas antes de ir para o vídeo eu gostaria de pedir para vocês tá se inscreva no canal deixa o like bora para o vídeo vamos lá bom então pessoal para fazer adubação no seu pé de frutífera vocês vão precisar de farinha de osso eu sei que muita gente né mora na cidade não tem condições de estar fazendo a farinha de osso né que também dá para fazer em casa mas como é difícil a gente achar osso para estar fazendo a farinha porque tem que fazer fogueira tal é um pouco difícil para quem mora no sítio é fácil mas para quem tá na cidade no apartamento então fica um pouco difícil por isso gente tem esse produto aqui que vocês podem comprar tá já vem pronto e é fácil de usar como vocês podem ver é um produto rico em fósforo e outras matéria orgânica que é justamente para estimular a floração e a frutificação da sua planta tá da sua frutífera e para usar pessoal é bem simples você vai fazer um raleamento da terra ao redor da copa tá como vocês podem ver aqui ó eu raspei o chão retirando um pouco da terra ao redor da copa da frutífera e depois vocês vão aplicar esse adubo ao redor depois que fazer a aplicação da farinha de osso ao redor da frutífera aí é só cobrir a terra novamente e fazer a rega tá é bem simples de usar e eu quero que vocês acompanhe aí todo o passo a passo e para vocês que quiser comprar adquirir essa farinha para adubar suas plantas eu vou deixar o link aí na descrição tá desse vídeo e vocês podem estar comprando essa farinha de osso sem sair de casa e você vai receber direitinho aí na sua casa tá bom é uma farinha muito boa para estar adubando a frutífera eu uso sempre aqui nas minhas plantas e eu recomendo para vocês ok pessoal o link vai estar na descrição do vídeo ok então bora lá para fazer adubação eu vou mostrar para vocês como fazer para adubar então nós vamos abrir aqui a embalagem olha só pessoal aqui está a embalagem do produto né da farinha do osso ela tá fechada agora eu vou abrir e vou pegar uma colher para a gente tá aplicando ali na planta tá fechada d Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha só pessoal Tá feito aí a demonstração De como vocês podem adubar Suas frutíferas Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like para ajudar nosso canal Tá bom? Se você tiver alguma dúvida também Pode deixar no comentário Que assim que estiver disponível Eu responderei para vocês E se você tiver alguma crítica Alguma sugestão Você pode deixar aí também Ok pessoal Então por enquanto é só E não esquece Se você estiver precisando do produto O link vai estar na descrição desse vídeo Então é isso aí pessoal Tchau tchau e até o próximo vídeo